E também a questão das meias, né? Há muito material sintético, né? E essas meias sintéticas aí é um... Melhor algodão. 100% algodão. A melhor coisa é o algodão. E se puder, por exemplo, a pessoa transpira muito durante o dia. Eu sempre recomendo, leva uma meia e na metade do dia, ao meio-dia, troca a meia. Olha que dica, hein? Trocar a meia durante o expediente. Isso, porque tem pessoas que transpiram muito. Molha a meia. É, de molhar a meia. O meu filho, ele é assim... A minha filha também. Transpira muito. Ele tira o tênis, a meia tá molhada. Então, sempre trocar a meia durante o expediente, no meio-dia, troca a meia pra evitar dele. Porque mesmo, às vezes, tu não pode ter micose na unha, mas pode ter na planta ali do pé, na pele ali. Devido a esse acúmulo. Porque tem gente que usa o sapato, ou mesmo o sapato, todos os dias. Às vezes, nem se toca e trocar a meia todos os dias. Então, é bem importante fazer essa troca. Tanto da meia, mesmo que for meia de algodão, trocar todos os dias. E o calçado também, intercalando. Hoje tu usou um, amanhã tu usa outro. E sempre fazer uma boa higienização também dentro desses sapatos. Pode usar um álcool 70, ou um paninho com água ali. Mas é bem importante fazer essa higienização dentro dos calçados também. As crianças hoje, em função do tênis, que é o que usam, eles soam bastante. Eu vejo na minha filha, inclusive, que ela começa a descascar um pouco a pele, por causa do suor. Sim. Por causa do suor. Fica muito úmido. Imagina o dia inteiro com o calçado fechado, úmido, esquenta. E correndo de um lado para o outro. Essa da meia é uma dica importante. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu não tenho esse problema de molhar o pé. Até porque eu não uso sapato que não for com a palmilha de couro. Isso é uma coisa que eu aprendi. Mas essa de trocar a meia é uma grande dica. Gostei. Gostei disso aí. É ótimo. Com relação, mesmo que eu tome o banho todo dia, e cuide de lavar o pé com a escovinha aquela que a gente usa, como cria um tipo de uma crosta? É o suor que faz aquilo ali? Na verdade, a pele é a pele morta. A gente renova a pele todos os dias. E aquilo que vai ficando ali é a pele morta. Então, é importante, depois que sair do banho, tem profissionais que recomendam a pessoa ter uma toalhinha só para o pé. E aí, nessa toalha, saiu do banho, pega a toalha, esfrega, passa bem, seca bem entre os dedos. Se tu passar ela com um pouquinho mais de força na planta do pé, tu consegue remover todas essas peles mortas que ficam ali, e depois hidrata, fica o pé pronto. Pé de princesa. Ótimo.